Hoje, o Estúdio Ao Vivo invade o programa Sem Noção com o meu amigo Issur. E rapidamente eu quero fazer uma pergunta para ele que não quer calar. É uma curiosidade, é uma pergunta que eu acho que é de toda a sociedade hamburguense e da região. Issur, qual o teu ídolo, qual o teu super-herói preferido da adolescência ou da tua infância? Da minha adolescência e da minha infância, Spectra Man. Spectra Man, é verdade. Marcou muito, cara. E tu te lembra da chamada do Spectra Man? Sim. Como é que é? E aí vai, né? Que coisa incrível. Eu acho que era esse, Tom. E aquela chamada do início do Spectra Man, tu conhece? Tu te lembra? Planeta Terra. Cidade Tóquio, como todas as metrópoles, sofre com um grande problema. A poluição. E haverá um dia em que a terra, o ar e a água se tornarão letais para todo e qualquer forma de vida. Quem poderá interferir? Spectra Man, 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 man. E eu adorava no final. Se ele ia morrer, ia acontecer assim, ó. O que irá acontecer com o nosso herói? Dá uma rola assim. Não perca a próxima, a extasiante aventura de Spectra Man. Ah, e o anterior, eu não sei se tu é tão velho. É, parecia o cara rolando numa duna, assim. Ele saltava da nave e caiu numa duna rolando. Sim, sim. Umas maquiagens atrás, assim. Um monstro chutando, quebrou tudo. O cara, o Spectra Man não marcou muito. E uma coisa legal de se fazer quando a gente é jovem, se te marcou muito um personagem, depois que tu fica adulto, não assiste mais. Não assiste, eu não assiste. Que estraga tudo. Que é uma coisa decepcionante. Vai no YouTube e olha a abertura do Elo Perdido, do SBT. É, vai muito ruim. Muito ruim. Cara, um chroma aqui tosco. Horrível. Um botezinho amarelo dentro de uma água, que tu vê que foi gravado numa sarjeta, uma rua em dia de chuva. É, é uma... É, é uma... Exatamente, é uma coisa assim. Agora, e o Ultraman tu não chegou a pegar? Sim. O Ultraman. E tu te lembra do nome? O Ultraman e do Ultracevam. Quem era o... Qual era o nome do herói do Ultraman? Do Spectra Man, eu lembro, que era o Cage. Cage. E do Ultraman era o Hayata. Hayata. Toda vez que vocês estiverem em perigo, peguem a cápsula aberta e vocês transformaram no Ultraman, que era uma caritinha. Uma coisa que eu não consegui entender é o seguinte, cara. Por que que toda vez que ele estava apanhando, morrendo, aí começava a faltar a energia dele, tinha que ir até o sol, né? Sim. Tinha que ir para perto do sol e voltar, né? Sim, sim. Aí ele voltava, tinha oce e arrebentava a pau. Por que que não arrebentava a pau no começo, quando a energia dele estava a zero também? Para dar mais emoção, né? Claro, para dar mais emoção. E outro que eu lembro também, cara, é o Ultracevam. E tinha um radinho. Sim, tinha um radinho, mas o Ultracevam, eu me lembro também. Era um relógio, uma coisa assim, ele chamava no relógio. Esse me lembro muito pouco, ele era preto, assim, e eu me lembro também do robô gigante. O robô gigante chamava... Ih, robô gigante! Era um rádio. E aí vinha o robô gigante, que era uma coisa tosca, né? Era uma coisa meio cabeludo, né? Cabeludo, loiro, com o cabelo da Joelma, com as antenas de formiga atômica e a cara do Robocop, nada a ver. Era o quadro da dor. Era o robô da medo? Dava medo, dava medo. Era uma coisa meio de filme de terror até, mas a gente adorava, né? Ele tinha uma cabeça de esfinge, na verdade. Outra coisa, assim, In Memoriam, Rest in Peace, uma morte, uma perda irreparável para quem gosta, né? Principalmente da década de 60, década de 70, que foi a morte da atriz que interpretou a Batgirl. A Batgirl do Batman e Robin, daquele, do seriado mesmo, né? Que era um violão, né? Cara, quando aparecia a Batgirl, aquilo era uma coisa assim... Era tipo na década dos 80, quando aparecia a Rita Cadillac e o Chagrin. Aham. Ah, mal, Gil. Hoje a gente vai falar, né? Mas eu, no meu caso, era a Gretchen. A Gretchen também. Na casa da minha mãe tem dois EP, que eram os mini disquinhas. Sim, sim. Os discos pequenos. Dois discos da Gretchen. É o compacto, que eles chamavam. Dois. Que era, minha mãe era obrigada a comprar pra mim, lá no meu padrinho. Meu padrinho trabalhava na loja chamada Paradão do Som. É, é verdade. Na primeira de março. Eu me lembro do Paradão do Som, sim. João Carlos, meu padrinho, trabalhava no Paradão do Som. Sim. Depois ele foi trabalhar na Cacos. Sim. O Renato da Cacos. E ele daí ia lá comprar com ele o disco da Gretchen. Nossa Senhora, né? Ela não cantava, né? Ela só gemia, né? Ai! Gretchen, cara, eu era fã da Gretchen. Gretchen, dessas mulheres, assim, as mulheres da nossa infância. Pra mim foi a Batigal, a Gretchen. Eu gostava muito da Perla, quando ela chegava com aquele cabelão branco, até porque ela cantava. Ela cantava. Nossa amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. E eu gostava dela cantando a versão de... Como é que é? Tiquitita. Lá nos rios da Babilônia. Não. Vou te levar pra conhecer. Ela não disse. Os rios da Babilônia. Ela cantava isso aí também, né? Esses dias ela apareceu no programa da Falecida Inesita Barroso, mas com todo aquele pique. Uma alegria, né? É, outra que me marcou muito a minha infância, assim, de beleza. Eu gostava, desde já era mais infância, adolescência, uma outra fase já da vida, né? Sim, sim. O cara já tá tocando mais instrumentos, assim. Era a Sula Miranda. Oh, a Sula Miranda. Irmã da Gretchen. Irmã da Gretchen. Irmã da Gretchen, porque ela tinha aquele grupo As Melindrosas, que era uma coisa assim. Sim, sim. E aí minha mãe tinha o disco e eu ficava extasiado. Ela interpreta o clássico, precisa-se de moça, boa aparência, pré-secretária. Precisa-se de moça, boa aparência, pré-secretária. E, tu vê, eu não vim preparado pra isso, eu ia te perguntar outras coisas a respeito do teu trabalho. Do teu trabalho de hoje, de bar, né? Mas é tão gostoso se relembrar dessa época e pensar como a gente era feliz, né? Com esse tipo de coisa, com o Cassino do Chacrinha, com o Clube do Bolinha. Ah, o Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Sucesso. Se tu é velho, tu lembra do índio Chiquinha no Silvio Santos. Lembro, lembro também. Ia desligar o ventilador com a língua. Sim. E daí ele ia parar o ventilador com a língua. Ele dançava, ele tinha uma Chiquinha aqui, ele fazia assim, daí parava o programa, daí no final ia lá e botava a língua no disjuntor e desligava no disjuntor. Aí o Silvio Santos corria com ele, né? Show de calor, Pedro de Lara. Pedro de Lara. Pécio Pitini, de lá. Ah, Cid Almeida, que é uma coisa que eu não entendi, assim. A grande intérprete de Noel, às vezes o Silvio Santos falava, né? Eu digo, mas o que essa mulher, porque eu não sabia também, era guri, né? E aquela voz dela, vai levar dez pau. Mas como é que essa mulher era intérprete? Claro, ela detonou com a voz. Mas ela era uma baita cantora, né? Mas na época do... Ela foi a intérprete preferida do Noel Rosa lá, nos idos da década de 30, né? É mesmo. Chegou a compor pra ela. Ele compor... E não é que ele compunha pra ela. É tipo assim, ó. É tipo o Lupicine e o Jamelão. O intérprete preferido do Lupicine é o Jamelão. O intérprete preferido, a intérprete do Noel, das mulheres, era a Alicide Almeida. E aí... Pois bem, pra nós era o quadro do diabo, né? É, pois é. Porque ela só xingava todo mundo, mas vai... Mas é que ela entendia muito de música. Daí ela via... Daqui a pouco... Ela tava ali, de repente, como conhecimento técnico, mesmo crítico, né? Quando não era o Sérgio Malandro que tava, né? Não, não. O Sérgio Malandro, não. Agora, uma coisa assim que eu queria cantar contigo, cara, que é um ícone também dessa época. E eu, pra mim, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, entendeu? Porque antigamente eu ia pra barra, eu tocava Djavan, Tom Jobim, ninguém dava bola. Agora, não tem pra cá, eu tô tocando esse tipo de repertório e todo mundo tá adorando. Porque é assim, ó. Ela é muito difícil de tocar. Ela é um Lá menor. Faz o Lá comigo. Fazer assim. Essa aí, isso aí. Tu faz aqui em cima, eu faço lá embaixo aqui, tá? Mas eu queria que tu cantasse comigo. Se tu conseguir, porque é difícil. Juntos, nesta noite, eu quero te dar todo o meu amor, toda a minha vida. Sim, eu te procurei. Na, 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 na. Hoje, sou feliz. Com você, que é tudo o que sonhei. Vai, surto. Ah, eu te amo. Que lindo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. De novo. Ah, eu te amo. Eu também. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Ah, bate e murchou nessa. Mas é um clássico, né? É que a gente canta com sentimento. Eu gosto disso aqui, ó. Tenho um mundo de sensações. Um mundo não sei que... Vibrações que posso te oferecer. Tenho carícias para brindar-te. Ternura para entregar-te. Meu corpo para te aquecer. Serão os dias mais felizes. Se vive junto a mim. Espero que decidas. É só dizer que sim. Tenho mil bocas para... E aí, Mariano? Cara, eu tenho o LP do Cinemagal lá em casa. Tu tem o LP do Magal. E eu comprei depois de véio. Nadia, Marco Peretto. Só por causa da música tenho. Só por causa dessa música. Só lá em casa. Ele aqui com cabelões bastante. Não, é... É uma mistura de Roberta Miranda com Calvi Beixoto. Ele saiu ali. É, ele tem uma mistura mesmo. Tem um ar, né? Tem. E eu estava... Agora há pouco tempo atrás, inclusive. Estava assistindo televisão e viu que o Cinemagal estava em 3, 4 canais. Ele voltou, né? Não, ele está sempre... E o show dele é legal. O show dele é muito... É muito empolgante, assim. Faz o espaço dele. Bá! A galera que é uma figura, né? E todo mundo adora. É uma coisa assim... Não tem mais nada de provar nada para ninguém. O show deve ser, ó... Uma descontração. Não, na realidade é o seguinte. Tem aquelas 4, 5 músicas que a gente conhece, né? Inclusive aquela da Rainha da Sucata. Você lembra, né? A mais classe... A Rainha da Sucata. São 5 elementos apunhalando o coração. A terra, o fogo, a água, o ar e a paz de chão. É, 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 é... Isso que é a época que o Gypsy Kings também estava... Claro, tem toda essa linha latina ali. Ele sempre teve, né? Na verdade, tem latina. Ele sempre foi um amante latino. Mas aí, nesse disco, ele conseguiu trazer as frenéticas. Então, eles cantam Dancing Days, que é do Nelson Mota, né? Ele trouxe o grande, o... A Noite Vai Ser Boa, o... O Claudio Zoli. Traz o Claudio Zoli, que canta com ele. Então, ele traz essa galera aí, né? E, Sur, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. Foi uma das melhores entrevistas. Na madrugada, então, arrolando um blues. Tocando o BB King sem parar. Sinto por dentro uma força, vibrando uma luz. A energia de Madalena. Mas vamos fazer um pedacinho do Claudio Zoli, que se pode, né? Sim. Mas tu falou, só um pouquinho, cara. Antes de interromper teu final, mas... Sim. Mas tem mais, eu acho. Se tu pegar, Sandra Rosa Madalena. Tenho. Amante latino. Repertório do Magal. Tá, vamos fazer uma banda cover do Magal. A gente vai cantar isso aí que tu falou. Tenho. Tenho. Amante latino. Sandra Rosa Madalena. Se te agarro com outro timato. Se te agarro com outro timato. Então, são quatro. Já são quatro. Teve uma que nós falamos aqui agora há pouco, aqui mesmo. Não, essa é... Meu sangue vai pra você. Meu sangue vai pra você. Cinco, tá legal? Cinco. Aí junta mais essas duas Dancing Days e a outra. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Se eu vou mostrar, mas se eu já não consegui parar. Olha, apertando, vem dar umas dez músicas. Dá umas dez músicas, cara. Dá pra fazer um showzá. Showzá, showzá. Tá aí um bom tributo. Fernando Marco, que eu vou apresentar agora, é apresentador de tributos. Tributo. Tributo ao Magal. Mesmo eles que fizeram muito sucesso no Centro de Cultura e a galera tá sentindo saudade. O próximo que tá prometido há anos, inclusive que a gente vai, eu e o Pablo vamos organizar isso aí. Já é um compromisso que a gente tá assumindo aí. Tô assumindo o nome dele, né? Tim Maia. Tributo ao Tim Maia. Só porque o Pablo é a cara do Tim Maia naquele disco de setenta e poucos lá, que ele tá de calanhaca, assim, de barba. Pena que o Pablo não ficou, né, cara? É, né? Mas foi bom. Obrigado pela conversa, então. Cara, muito legal, a gente tá encerrando, então eu queria que tu cantasse agora a música que tu gosta de tocar. Qualquer um. Uma que tu pensou, assim, pra gente encerrar o programa, daí sobe as letrinhas ali. Uma música que eu gosto de tocar. É. Posso tocar mesmo? Claro que sim. Missionários e missões suicidas. Crianças matando, crianças inimigas. Generais de todas as nações, fantasmas bonitas, coletorações documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Que bonito. Vindo de todas as partes, indo pra lugar algum, assim caminha a raça humana, se devorando um a um. Gritei para o horizonte, ele não me respondeu. Então, fechei os olhos, sua voz, assim me bateu. Onze outros cartas missionários. Então tá, galera, valeu, obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, Isur. Valeu, valeu, cara.